Vamos lá, começa a ficar aqui no H.I. Vamos lá, aproveita aí. Eu vou aqui a escorrer do tempo. Não, não foi não. É, a gente filmou aqui uma ratinha, não é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto